E aí, gente, vamos para mais um Fala Peitáquios! Bom, segunda passada falando de um vídeo de lockdown, de urgência, de emergência, não sei mais o que. Bom, hoje eu ia falar de uma coisa bem diferente, estava lá no alto, numa lua, e aí, na conversa, quando eu lembro mais direito, pintou na minha cabeça uma ideia do que falar hoje. Só que, aí a aula foi passando, tudo, dei mais aulas, e eu esqueci, e eu não consegui lembrar mais do que era para falar hoje. Aí vem meio outro assunto, exatamente esse, dos nossos esquecimentos. Nós fazemos tantas coisas que aí, às vezes, nós deixamos de... Aí, às vezes, nós queremos programar algo, como eu queria programar algo que eu falo hoje com vocês, e acabou voando o tema, em vez de eu anotar ali rapidinho, no papel que tinha do meu lado, eu não notei o que ver na minha cabeça, que era legal, e eu não consigo lembrar o que era. Mas eu pensei nisso, por que nós nos esquecemos tão facilmente das coisas? Eu acho que, porque nós estamos fazendo muitas coisas, pensando, acabamos uma tarefa, só nos ligamos à outra, aí o pensamento voa toda hora, todo momento. Então, de repente, tudo isso faz com que a gente esqueça alguns pontos, que para nós seriam ideais. ideais, tipo, eu pensei em fazer isso, pensei em falar isso para vocês, e acabei esquecendo. Então, aí vem um outro tema, que é esse do esquecer. Então, talvez nós esqueçamos por estarmos muito atrevados, ou mesmo por indisciplina, ou seja, em vez de nós anotarmos, nós prestarmos mais atenção em nós, ou seja, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós estamos criando, porque, às vezes, nós ficamos ali fazendo as nossas tarefas, e, ao mesmo tempo, o pensamento não para. Apesar de ter que ter o foco ali, no meu caso, o foco na aula, às vezes, quando o aluno está fazendo um exercício, quando o aluno está ali ouvindo um áudio, a cabeça vai para o outro lado, você fica pensando em coisas, como o que o... vai ficar pensando no vídeo que vai gravar, o que precisa gravar, que tema vai ter, e aí, né, as coisas vão, e a gente vai esquecendo o que ficou lá para trás. Então, assim, talvez a gente precise de mais foco, talvez a gente precise alinhar melhor as coisas, ou deixar de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, ou nem ao mesmo tempo, a gente acaba uma tarefa, começa a outra, acaba uma tarefa, começa a outra, e, de repente, seria ideal ou dar um espaço de vez em quando, relaxar a mente, e anotar tudo o que nós pensamos, às vezes, com criatividade, ou seja, aquilo, quem cria, quem desponta, fazer alguma coisa, né, para que a gente lembre, porque hoje em dia tem tantas coisas, tantas coisas acontecendo, que, às vezes, nós esquecemos de focar em algo, e vamos falando, falando, como eu estou aqui, falando, 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 na coisa do esquecimento. Então, e não consigo lembrar, estou tentando puxar pela memória, se eu volto àquele momento e lembro. Então, tem muito nisso também. Se nós esquecemos algo, a gente tentar lembrar o que a gente está fazendo, em que momento, por que eu esqueci, mas eu posso lembrar. Então, às vezes, do nada, volta à cabeça. Então, isso é aliviar a cabeça, aliviar os pensamentos, ou tudo mais. Então, a gente tem que pensar o que nós estamos despontando aí, o que nós estamos querendo colocar no foco, às vezes, e que nós lembramos, e, de repente, esquecemos, e aí partimos para outra coisa. Então, eu estou falando isso mais no sentido de quem tem canal, de quem fala, ou mesmo de quem está produzindo, e, de repente, nessa loucura toda, muitas coisas vão sendo deixadas para trás, e serem feitas, porque nós esquecemos, e a gente fala, ah, tudo bem, agora vamos partir para outra, e depois se lembrar, no caso aí do tema que eu queria falar para vocês, que era legal, e eu não consigo lembrar. Então, assim, talvez porque eu pense muito, o meu pensamento não para um minuto, a gente está ali toda hora, aliás, de todo mundo, nós estamos toda hora pensando, e, não sei, vamos refletir sobre isso, sobre o que queremos realmente fazer, de como queremos criar as coisas, se somos criadores de qualquer outra coisa, não só de arte, mas qualquer outra coisa, de focar mais nossos pensamentos, para, de repente, essas criações serem melhores, né? Afinal, nós estamos aqui para produzir, para criar, para fazer um monte de coisas, e, às vezes, deixamos de fazer coisas que até gostaríamos, porque esquecemos um detalhe, não focamos, alguma coisa acontece e a gente desvia para outro caminho. Então, vamos tentar nos focar mais, vamos tentar nos dar esse direito a nós mesmos, de tentar não sermos tão esquecidos, de estarmos ali alinhados com os nossos pensamentos, para que a gente tente lembrar aquilo que, de repente, nós achávamos que era importante colocar, e nós não colocamos porque fugiu da cabeça, como no meu caso. Ok? Bem, então, gente, vamos pensar sobre isso, né? Esquecimento. E, estou falando assim de esquecimento normal, quando corre o risco de virar uma doença, né? E, de repente, a coisa ser mais profunda, mais grave. Não, é isso. Estou falando de coisas do dia a dia mesmo. Nós acordamos de manhã, pensando em algo em fazer, aí a gente vai se envolvendo com o café da manhã, com o trabalho, com aquilo, com o almoço, com a tarde, com a noite, e, quando chegamos ao fim do dia, nós relembramos o que nós... Puxa, acordei com essa ideia. Nós relembramos mais o que tínhamos que fazer. Então, de repente, o anotar, o gravar... Olha, gente, a gente tem o bendito do celular, que enche muito o saco, né? Gravar ali no celular, escrever no canto dele, né? Mas também temos que lembrar de ver, né? Temos que lembrar de tocar o celular, para rever... Ah, eu escrevi isso faz cinco anos atrás, agora eu ouvi. Pode acontecer também. Então, vamos lá. Como vocês estão esquecidos? O que vocês estão esquecendo que seria importante para modificar algo que nós estamos fazendo agora? Vamos refletir sobre isso agora, nesse dia. o qual seria... O quais seriam os pensamentos ou ideias que nós estamos deixando para trás e esquecendo o puro lapso de memória, nada grave, mas por estarmos muito envolvidos em muitas coisas e pensando muito também. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de nós também, né? Deixem seu like, deixem seu comentário, deixem ideias para o canal, mas pensem... Vamos começar sobre isso. Estamos esquecidos por quê? Por que o nosso lapso de memória anda tão rápido e ao mesmo tempo coisas que seriam aí importantes nós simplesmente deletamos e eu acabo o vídeo não lembrando do tema que eu achei que naquele momento eu só lembro disso. Ai, que legal, né? Vamos falar disso. E não consigo lembrar. É isso aí, gente. Voltamos a qualquer momento com mais Fala Terráqueos. Fiquem conosco, deixem seu like, seu comentário e eu já esqueci que eu já falei isso tudo, né? É isso aí, gente. Até o próximo Fala Terráqueos! Fala Terráqueos!